Dá pra ir? É isso aí galera, partiu O olhezinho foi bem legal Olha o apressado aí De V6 Dificilmente a gente vê uma Amarok V6 na estrada que não esteja andando bem A maioria das que eu vejo está sempre andando bem Também Maquinão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL